E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, pessoal, quero trazer para vocês mais um vídeo para quem é usuário da Minizinha NFC. Essa que foi a última maquininha lançada pelo PagSeguro. Inclusive, para quem ainda não comprou e está querendo comprar, eu estou deixando para vocês um link aí na descrição do vídeo e no topo dos comentários fixado, com o descontão sensacional de Black Friday na maquininha. Você vai pagar apenas R$40. Nesse vídeo, pessoal, eu quero mostrar para vocês como você vai conseguir estornar uma venda na Minizinha NFC. O procedimento é muito simples e todo o passo a passo completo você confere a partir de agora. Vamos lá! Então vamos lá, pessoal. Para você poder cancelar uma venda feita com a Minizinha NFC, é muito simples, tá? Tudo que você vai precisar é estar com o cartão do teu cliente na hora, tá? A maquininha e o aplicativo do PagVendas. Então eu realizei aqui uma venda teste e eu vou fazer o cancelamento dela junto com vocês. Tudo que você precisa fazer é abrir o aplicativo PagVendas. Aqui você vai tocar no menu dos três traços. E depois, pessoal, você vai vir até a opção Relatórios. Terceira opção aqui, ó. Aqui, pessoal, você vai clicar na opção Histórico de Vendas, que é a primeira aqui. Aqui ele vai mostrar para você todas as vendas que você fez com a Minizinha NFC. E aqui você precisa, basicamente, encontrar a venda ao qual você vai cancelar, vai se tornar, tá? No meu caso, pessoal, é essa venda aqui mesmo, que é a venda seis. Eu vou clicar em cima dela. Clicou! Agora aqui ele vai mostrar para você o valor bruto, se teve algum desconto, tudo certinho. Depois aqui ele mostra qual que foi a forma de pagamento. No caso, foi débito. Aí aqui você tem o botão Estornar. Então só para você ver aí melhor, ó. Botão Estornar, você vai clicar em cima dele. Vai estar iniciando aqui, ó. E agora, basicamente, o que ele pede é que você insira o cartão, o mesmo cartão usado aqui nessa venda, na sua Minizinha NFC. Então você vai pegar o cartão do cliente que está pedindo o estorno, vai inserir o cartão novamente na maquininha. Depois que você inseriu o cartão, na maquininha ele pergunta se é no crédito ou é no débito, como a forma de pagamento lá foi no débito. Então basicamente aqui, ó, eu vou pressionar a tecla amarela aqui, ó. Vai selecionar a opção débito, eu clico em verde. Então já selecionou aqui débito, processando, transação autorizada. Agora é só você retirar o cartão da maquininha. E agora sim, lá no nosso PagVendas ele já pergunta. Deseja cancelar a venda? Agora você vai clicar em sim. E pronto. Dá uma olhada só, que ele já mostra aqui a nossa venda em vermelho. Se você clica em cima, mostra aqui que a venda foi cancelada, tá? Então é um procedimento simples e muito fácil para você estornar vendas aí da sua minizinha NFC. Queria trazer para vocês o passo a passo completo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. E não se esqueça de se inscrever, pois aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês. E se não for pedir demais, segue a gente também no Instagram. É só procurar por TT Tutors que você encontra o nosso perfil e pode nos seguir por lá. Estou recomendando agora na tela para vocês a review completa da Minizinha NFC para você poder conferir. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.